Música 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 Bom gente, nós estamos aqui no restaurante de Montaditos que eu queria mostrar pra vocês que são os peixinhos e tal Música Vamos ver como é que funciona Não estou entendendo direito Tem que ver como é que funciona Música 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 1,40, 1,42 e 1,86, 7,70, 3 montaditos, e mais a entrada e a coquinha, garota. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Então a gente chegou em casa agora, a gente foi comer os montaditos, e agora estamos fazendo o que? Comendo ruffles do pingo doce. Estamos vendo vídeos, estamos vendo vídeos. Acho que é assim que vai terminar a noite, não morre? Eu vou finalizar o vlog, porque eu nunca finalizo os vlogs. Mas esse não vai ser o final, porque eu vou ter que botar outras coisas no vídeo. Então, por isso que eu não finalizo, porque eu não sei se é o final. Mas é isso, tá pessoal? Tchau! O que? Madeixas, oito a Deus. O que é Madeixas? Então gente, nós estamos aqui, pra variar, no Norte Shopping. Olha essas luzes mudando e minha cara sem maquiagem. E a gente vai fazer algumas coisas, e a gente tem que botar, carregar nosso celular, de coisa. E a gente precisa fazer isso, gente, que a gente vai fazer com vocês na rua, e na internet. Então vamos tirar o visto agora. E eu tenho que comprar, porque eu tenho que comprar. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu preciso. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. 2,50. Olha, olha, a câmera com óculos. 2,50 essas orelhinhas do Niki. Mas, eu não vou pegar. Eu queria uma tiara. Uma tiara normal. Tem uns óculos muito legais aqui. Bonitos, mas é pequena pra tua cara. Não tem uma tiara normal. Não tem uma tiara normal. Vamos ver, óculos. Ah, esse aqui é bonito. São tudo pequenos esses óculos. Minha cara que é grande. Olha esse. A gente tá aqui na Primark, ó. Tem vários descontos bons. De 16, esse moletãozinho da Coca-Cola por 8 eurinhos. Muito bom. Olha. Esse aqui mais curtinho, ó, 8 eurinhos. E é peludinho por dentro. O que no provador? As morreras estão tudo com o custo. O que no provador não acontece. Olha, eu achei um bom ori. Por 4 eurinhos. De marinha. Eu queria ver esse tia preto, branco, né? Que eu gosto mais. Mas vinho também é bom. Que horas são agora? 3 horas da manhã. 3 horas. Deixa eu ver. 2 e 34 anos. Já era pra gente estar dormindo. E olha o que mais faz. Olá, chicos. Nós estamos aqui de novo no Norte Shopping. Pra variar um pouco. Eu já falei isso em outro vídeo, que a gente sempre tá aqui. Não, não. Sempre quando a gente tem tempo a gente dá uma passadinha aqui. que é mais perto da nossa casa. E como a gente tem algumas coisas pra fazer. A gente tem que comprar um edredom. Porque tem que ficar muito frio. Não dá pra ficar ligando um... Um... Esquentador lá. Um aquecedor toda hora. Então a gente precisa de um edredom. E o que mais? Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai ver. Tá bem? Até mais. E aí eu vou mostrar pra vocês os preços. Esse aqui tá 7,99. Esse aqui tá 7,99 também. Ah, esse aqui que eu achei tri, ó. Doce. Que é mais carinho. Porque tem anel e tem outras coisas. Olha que show esse. 5,99. Esse aqui. 2,99. 2,99. 2,99. 2,99. 2,99. brinquinhos R$ 5,99 uma pessoa que tem vários colares e esse aqui é R$ 7,99 aqui na Itineme tem esses óculos assim muito show deixa eu ver o preço R$ 9,99 olha que show acho que dá para colocar a grau nele ele é bem forte assim aqui tem umas capinhas bem legais de iPhone 6, 7, 8 bem bonitas as capinhas dourada tem vários modelinhos aqui tem esses conjuntinhos de brinquinhos olha bem bonitinhos tem os brincos para festa também esse aqui esse aqui R$ 9,99 acho que tudo está nessa base nesse preço e vários bem bonitinhos foi esse hidradão R$ 29,00 e esse aqui é o quente porque tem o frio e tem o quente esse frio e esse foi quanto? 4 e pouco né cada um 4,50 4,50 e R$ 9,99 e aí e aí e aí e aí e aí